O pessoal tá me criticando, mas cada um tem o direito de achar. Eu não gosto do frio, gente. Você gosta, Jaqueline? Boa tarde. Que isso, Alô Ares? Boa tarde, Alô Ares. Boa tarde, amigos de casa. Olha só, Alô Ares, a gente já tá mais ou menos aí uns 20 dias que o clima tá diferenciado. Já tô com as minhas blusinhas compridas, tá entendendo? Porque a gente gosta, o goiano gosta, né? Porque a gente é acostumado com o calor, 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 clima seco, 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 seco. E aí uma coisinha diferente faz toda a diferença. Eu confesso pra vocês que eu achei que o frio tinha passado. Só que aí com essa pauta de hoje eu fiquei muito feliz porque o frio tá voltando, mas tá voltando assim forte. Ó, ali de Itumbiara pra baixo ali do Brasil, gente, é só frio, zero graus. Mas do lá pra cá dá uma esquentadinha. Quanto que você quer? 10 graus? 11? 12? 13? Então é isso aí que nós vamos ter. Mas já tá bom, tá ótimo. Pra quem gosta assim como eu, tá maravilhoso. Pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto, ao nosso lado tá o André Amorim, que é nosso parceiro da CIMEGO. Boa tarde pra você. Hoje bem mais calmo que da última vez, né? Aqui num parque bem bonito em Goiânia. André, a gente teve informação que pode até cair geada aqui em Goiás. Primeiro, o que que é geada? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos, né? Vamos preparando o pijama mais quentinho, vamos preparando o moletom. Ó, que é desse jeito. Vamos lá. Mas sim, vamos ver o que que é a geada. Sim, temos o prognóstico de geada, porque tem uma frente fria que tá subindo, né? Vamos explicar pro nosso público. Uma frente fria que tá subindo, mas ela não vai trazer nenhum benefício, que seria a chuva pra nós, porque nós estamos com um bloqueio atmosférico. Mas na retaguarda dela, sim, domingo, tá encostando uma massa de ar polar. Aí, projeta aquele frio, né? Aquele ar frio, não com a intensidade que nós tivemos, mas sim, um pouco menos frio. Mas eu sei que o Aloares, oito graus da última vez, ele falou assim, nossa, vai fazer bastante frio. Ele falou que não gosta não, André. Eu sei que ele falou... Ah, o Aloares... É, não gosta de frio, não. Não gosta de frio. Não, não, nós vamos ter que curtir o frio, Aloares. Brincadeira. Mas assim, aí o que acontece com a geada? Temos sim prognóstico de geada na terça e quarta-feira, pra região sul-sudoeste. Algumas manchinhas mais acima, nessa região centro-sul do estado. E com isso, o que é a geada? É quando forma aquela fina camada de gelo, mas ela é muito fina, mas aqui a gente quase não consegue ver. Mas é quando aquele gramado, aquele capim fica branco e aquela camada bem fininha de gelo, ela queima. E infelizmente nós temos outras situações, né? Pra quem planta hortifrute, alface, a couve, realmente causa um prejuízo, né? Pra quem tá ainda com lavoura aí no campo, realmente tem que ficar preocupado, porque a geada, infelizmente, como aconteceu da última vez, provoca alguns transtornos. Então, essa geada cai onde aqui em Goiás? A geada, ela vai estar de fraca a moderada intensidade na região centro-sul, na parte centro-sul do estado, mas pro extremo sul, né? Então, vamos ali, vamos ali, próximo em Tumbiara, Quirinópolis, Jatai, Rio Verde, Caçu, São Simão. Então, ela vai estar se posicionando um pouco mais abaixo. Da outra vez, nós tivemos em Santa Helena, chegou até aqui em Aparecida, né? Alguns pontos, mas sim, ela vai estar se posicionando um pouco mais abaixo, esse fenômeno da geada. E que beira que nós vamos pegar? Goiânia chega o quê pra nós aqui? Realmente, os goianos, eu até brinco, né? Eu sou goiano. A gente não pode ver alguém usando blusa que a gente começa a usar também, né? Então, sim, nós vamos ter temperaturas aí mais baixas. Hoje, por exemplo, apesar de não ter uma intensidade, nós estávamos aí com 13 graus. Então, a gente vai chegar uns 12, 11, vamos arriscar uns 10 graus aí? Vamos arriscar menos, gente, vamos arriscar menos. E é tudo muito confortável, né? Mais coberta, pijaminha, um cafezinho, porque o goiano gosta de um café também, entendeu? Ô, Loares, tudo de bom, meu amigo? Pega a sua parte do calor e joga pra cima, assim, bota frio pra nós também, hein, mano? Vou tentar, Jaqueline, vou tentar. Mas, assim, o frio dói minhas pernas, é aquele negócio todo, é de tiozinho, né? Mas vamos tentar, vamos tentar, vamos curtir o frio dos próximos dias. E aí